oi meus amigos bom dia bom dia bom dia para todos vocês é todo bem vindo ao meu jardim amanheceu assim né com batista e luzinha meus amigos tá aqui ó passou aqui eu vou fazer esse vídeo mais uma vez não vai fazer não mas passou um cliente meu aqui rapaziada tô mostrando que vocês aqui é uma 11 horas tá certo passou um amigo meu aqui ele é meu cliente há muito tempo já aí ele chegou perguntando se eu tinha 11 horas né eu tinha 11 horas rapaz eu tenho sim com certeza aí fui mostrei né minhas 11 horas são essas aqui ó aí ele disse não sei não 11 horas não vou lhe mostrar o que é 11 horas aí ele puxou o celular né aí foi me mostrou aí eu digo não meu amigo isso aí não é 11 horas isso é teresinha aí rapaziada por isso que eu vou fazer novamente esse vídeo para vocês porque muitas pessoas estão se inscrevendo no nosso canal graças a deus né e aí não não viram ainda aquele outro vídeo que eu tinha botado a diferença entre a 11 horas a 9 horas e a teresinha né então vou mostrar para vocês mais uma vez aqui a diferença da 11 horas preste bastante atenção na flor 11 horas teresinha teresinha também ela tem de várias cores viu porque eu só tô com esses dois aqui ele passou e levou todas elas praticamente eu fiquei só com a matriz essas duas mudinhas aqui que agora então começando a soltar flor essas duas mudinhas de 11 horas mas eu tenho outras cores viu aí ó a 9 horas essa daqui e essa daqui ó é a 9 horas gigante olha a diferença ó da pequena normal para gigante tá vendo ó ó essa é flor pequenininha e essa aqui é a 9 horas gigante tá certo essa é a teresinha olha a teresinha 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 tem de várias cores também a teresinha viu rapaziada tem amarela tem as cintilantes em corra mais linda tem a branquinha também tem ela ali tá certo mas olha vou mostrar para vocês bem direitinho de novo a diferença da teresinha para 11 horas essa daqui ó tá vendo a flor a flor da 11 horas essa aqui ó e a flor da teresinha é praticamente a mesma a mesma tá vendo olha aí ó ó aqui ó praticamente a mesma né florzinha aí como é que vocês vão identificar a teresinha da 11 horas preste atenção rapaziada nesse detalhe ó o detalhe tá aqui ó na folha não é na flor é na folha tá aqui a folha da teresinha é igual folha de bel do égua tá vendo ó olha aí ó larga a flor da 11 horas aliás a folha da 11 horas é assim ó ponte agudazinha tá vendo mas a flor é praticamente do mesmo jeito mesmo mesmo jeito que elas são tá vendo ó já a 9 horas a gente identifica ela porque a flor é diferente da 11 horas tá vendo ó tá vendo aqui ó que é uma forma de um cachinho uma coisinha com a mais linda ó uma rosa tá vendo ó e a e a outra é não é aberta ó uma espátula aberta tá vendo ó espátula aberta já a 9 horas ela tem a florzinha assim ó igual um uma buquê de rosa bem também como essa aqui ó que é 11 horas gigante tá certo rapaziada aliás a 9 horas gigante 9 horas grande 9 horas pequena são iguais as folhas as folhas são iguais a flor é igual da 9 horas e 9 horas teresinha teresinha e 11 horas a folha da 11 horas é igual a 9 horas não existe muita diferença viu a diferença na flor flor de 11 horas aberta igual a flor da teresinha tá certo que não é igual a flor da 9 horas eu acho que tá bem explicado tá rapaziada a diferença da 9 horas a teresinha a teresinha e a 11 horas e a 11 horas ela nem vai ter a flor grande bem grande ela é do mesmo jeito da teresinha a diferença são as folhas então acho que agora ficou bem esclarecido não ficou rapaziada para não ter dúvida nenhuma para quando vocês forem comprar a 11 horas e 9 horas e teresinha vocês saberem a diferença tá certo valeu rapaziada até o próximo vídeo se Deus quiser e ele quer fui e e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí